Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo também está tudo ótimo. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa aula de adequação pedagógica de matemática do terceiro ano. É muito bom estar aqui com vocês novamente, né? Vocês lembram de mim? Quem eu sou? Eu sou a professora Emanuele, né? E como nós já estamos há muito tempo juntos, vocês podem ficar à vontade e me chamar de Manu, tá bom? Agora, um importante recado do nosso colega, olha lá. É importante lembrar da higienização das mãos. Você também, a máscara está sendo nossa amiga, né? E não podemos esquecer também de utilizar a máscara quando precisarmos sair de casa, né? Eu, enquanto estava vindo até aqui, estava de máscara e agora já tirei a máscara para poder conversar com vocês hoje nessa aula, né? Muito bem. Então, antes de tudo, agora que nós já vimos como higienizar as mãos, né? Nós temos então que observar a nossa rotina. Acompanhe lá comigo. Nós vamos separar os materiais, vamos ter o momento do relembrando, onde vamos relembrar o que já aprendemos. Teremos o nosso registro. Aprenderemos hoje sobre o dobro, o que será e é o dobro. Também teremos algumas atividades, um jogo e alguns desafios. Essa será a nossa rotina de hoje. Tem bastante coisa para a gente cumprir, hein? Então, vamos para os materiais que vamos utilizar hoje. Você vai separar um caderno que já está fazendo registro ou uma folha, o lápis de escrever, o lápis de cor, uma borracha, para que se for preciso você possa apagar, e alguns palitos de picolé ou tampinhas ou um material que esteja em grande quantidade para você utilizar na nossa aula. Eu vou dar um tempo para você separar todos esses materiais, lavar as mãos quem ainda não lavou e higienizá-las com o álcool em gel e eu já retorno. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Você conseguiu separar todos os seus materiais? Deixe eles aí ao lado, que quando for preciso, você pode pegar e utilizar, ok? Então, agora vamos para outro passo da nossa rotina, que é o momento do relembrando, né? Então, vamos relembrar um pouquinho do que nós já aprendemos? Olha lá! Na aula passada, nós vimos sobre os números ordinais, que seriam os números que nós utilizamos para mostrar algo que tem uma ordem, que está em alguma posição, né? E ficou, então, esta atividade para vocês. Ana mora em um prédio com três andares. Em qual andar ela mora? Olha lá! Então, eu deixei para vocês a imagem do prédio. Se vocês preferissem, né? Vocês poderiam desenhar o prédio também. E eu já deixei aqui para vocês, mostrando como é que nós observamos os andares, né? Nos prédios. Então, o andar, ele sempre inicia de baixo para cima, né? Para saber em qual andar a Ana mora, nós olhamos lá, então, olha lá a janelinha. A Ana está lá na janela, olhando vocês. E, então, identificamos já aqui cada andar. Então, nós temos o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar do prédio da Ana. Olhando, observando bem essa imagem, em qual andar a Ana mora? Olha lá! Então, a Ana mora no terceiro andar. Muito bem! Eu acho que vocês conseguiram resolver essa atividade com tranquilidade, né? Porque aqui já estavam identificados os andares, né? Era só observar certinho ali e você ia conseguir identificar o andar que ela mora. Então, agora que nós já resolvemos a atividade, chegou o momento de você pegar o seu caderno ou uma folha e fazer o registro da aula de hoje. Você vai escrever lá na primeira linha, data, colocar o dia, o mês e o ano. Vai pular uma linha e vai escrever matemática. Eu vou dar um tempo para você fazer esse registro e eu já retorno. E aí Vamos lá. 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 aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, quatro mais quatro maçãs, né? Porque nós tivemos que colocar duas vezes a mesma quantidade. Então, agora, para saber o resultado, nós vamos contar todas as maçãs, que nós já colocamos as duas quantidades. Então, contem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, o dobro de quatro maçãs, as quatro maçãs que o Léo trouxe, né? O dobro são oito maçãs. Viram? Então, o dobro é só colocar duas vezes aquela mesma quantidade que você tem em um problema, tá? Vamos conferir lá na tela, então. Nós vamos colocar duas vezes as quatro maçãs que o Léo tem. Uma, duas, três, quatro. Vamos colocar mais uma mesma vez, então. Uma, duas, três, quatro. Agora, para saber o resultado, nós vamos contar todas as maçãs. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, o dobro de quatro maçãs que o Léo tinha são oito maçãs. Muito bem! Vocês conseguiram entender um pouquinho sobre o dobro? Então, agora eu vou guardar todas essas maçãs, porque nós já ajudamos o Léo a descobrir o dobro, a quantidade delas. E agora, nós vamos para as atividades. Olha lá, então. Vamos resolver as atividades. Quantas medalhas Max tem? Então, olha lá. Eu já vou deixar aqui pronto para vocês, ó. O Léo tem três medalhas. Já temos o Léo aqui e o Max abaixo. Uma, duas, três. O Léo tem três medalhas. E nós queremos saber qual é o dobro de medalhas que o Max tem, né? Então, eu vou dar um tempo para vocês observarem essa atividade, tentar resolver e eu já retorno para resolver junto com vocês. O Léo tem um tempo para vocês. Então, você conseguiu resolver essa atividade? Se não conseguiu, não tem problema que agora nós vamos resolver juntos, ok? Então, olha lá. Vou ler novamente o enunciado. Léo tem três medalhas e Max tem o dobro. Quantas medalhas Max tem? Então, eu já deixei aqui para vocês o Léo e o Max e as três medalhas que o Max tem. Trouxe aqui para vocês também as medalhas, né? Então, para saber qual é o dobro de medalhas que o Max tem, o que nós precisamos fazer com essas três ali, com essa quantidade? Precisamos dobrar, né? Então, nós vamos multiplicar por dois, né? Vamos colocar duas vezes a mesma quantidade de medalhas que o Léo tem, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar a primeira vez. Uma, duas, três. Aqui nós temos, então, a quantidade de três medalhas. A primeira vez. Agora, nós vamos colocar a segunda vez. Uma, duas, três. Então, nós temos duas vezes a mesma quantidade que o Léo tem para saber quantas o Max tem. Agora, nós vamos contar todas essas medalhas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, qual é a quantidade que o Max tem? Seis medalhas, não é mesmo? Mas como nós faríamos isso para colocar em uma operação? Vocês sabem como faria? Então, olha aqui. Eu trouxe a operação também para mostrar para vocês. Vocês lembram que esta quantidade aqui seriam as três medalhas, né? Que o Léo tinha. As três medalhas que ele tinha. Então, para saber o dobro, nós vamos multiplicar sempre por dois, né? Vamos colocar duas vezes. Então, eu vou colocar aqui, ó, dois. E o sinal de multiplicação, que é o sinal, né, representado por esse X aqui. É o sinal de multiplicação, né? De vezes, tá? Então, duas vezes as três medalhas que o Léo tinha, né? Então, aqui o número três. Dois vezes três é igual, olha lá o sinal de igual, que identifica que logo após vem a resposta, né? Dois vezes três é igual àquela quantidade que nós havíamos contado, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Colocamos uma vez as três medalhas e mais uma, duas, três. A medalha caiu. Aí. E, para saber o resultado, nós somamos todas as medalhas, né? Então, nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O resultado desta operação, então, duas vezes três é igual a seis, ok? Vamos conferir lá na tela. Olha lá, o Léo já está com as três medalhas. E nós vamos colocar duas vezes, então, esta quantidade para saber quantas medalhas o Max tem. Vamos lá, então. Uma, duas, três. Uma, duas, três. E, para contar todas essas medalhas, né? A gente vai identificar, então, o valor, o resultado de quantas medalhas o Max tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, o Max tem seis medalhas, né? Representando através de uma operação, ficaria assim, então. Então, duas vezes, né? Porque, para identificar o dobro, nós vamos sempre multiplicar por dois. Duas vezes três medalhas, igual a seis. Muito bem. Você conseguiu resolver esse problema aí na sua casa? Então, agora, eu vou guardar todo esse material também, tá? Porque nós temos mais uma atividade para vocês fazerem também. E vocês viram que é fácil. O dobro é só colocar duas vezes aquela mesma quantidade, né? Vamos para o próximo. Ana tem cinco canetinhas. Lia tem o dobro. Quantas canetinhas Lia tem? Então, olha lá, eu vou deixar para vocês aqui também a quantidade de canetinhas que a Ana tem. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, a Ana está aqui com as cinco canetinhas que ela tem. E abaixo está a Lia. E a Lia tem o dobro de canetinhas da Ana. Quantas canetinhas a Lia tem? Eu vou dar um tempo para você tentar resolver e eu já retorno. E a Lia tem o dobro. E a Lia tem o dobro. E aí Se inscreva no canal. Você conseguiu resolver esse problema? Então, olha lá, eu vou ler o enunciado novamente. Ana tem cinco canetinhas, Lia tem o dobro. Quantas canetinhas a Lia tem? Já estavam aqui, então, as cinco canetinhas de Ana. E a Lia tem o dobro. Lembre-se sempre que nós vamos, então, colocar duas vezes essa quantidade de cinco canetinhas, ok? Aqui eu já deixei pra vocês duas vezes, que é isso que nós vamos fazer, colocar duas vezes essa quantidade. Então, vamos comigo. A Lia, a Ana, tem cinco canetinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, ela tem cinco canetinhas, tá? E nós vamos colocar novamente, então, mais uma vez, pra identificar o dobro. Vocês lembram que é duas vezes a mesma quantidade. Então, vamos lá, mais uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco. Colocamos duas vezes a quantidade de cinco canetinhas. Então, em uma operação, duas vezes o cinco, né? Duas vezes o cinco. Igual, pra encontrarmos o resultado dessa operação, nós vamos somar todas as canetinhas. Eu vou puxar aqui, ó, ao lado, pra vocês conseguirem entender. Então, pra somar tudo isso, nós vamos juntá-las. E olha quantas canetinhas ficaram. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, o dobro de cinco canetinhas são dez canetinhas, ok? Vamos encontrar lá, então, o número dez pra colocar aqui na nossa operação. Então, duas vezes cinco é igual a dez. Observem lá na tela comigo, novamente, pra ver se a gente acertou. Ana tinha cinco canetinhas e nós vamos colocar duas vezes, então, esta mesma quantidade. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos colocar novamente cinco canetinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos contar todas elas pra saber qual é o resultado, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, a Lia tem dez canetinhas. Em uma operação, como ficaria? Duas vezes, pra encontrar o dobro, cinco igual a dez. Dez canetinhas. Vocês conseguiram entender agora? Muito bem. A Ana e a Lia tem uma quantidade diferente, né? A Lia tinha o dobro de canetinhas da Ana. Agora, então, vamos para a próxima atividade. Olha lá. Em uma caixa cabem três ovos. Qual o dobro de ovos que cabem na outra caixa? Então, aqui, eu trouxe também uma caixa pra vocês com três ovos. Nesta caixa cabem três ovos. E aqui, nesta outra, tem lugar pro dobro de ovos, né? Então, nós precisamos fazer o quê novamente? Pegar esta quantidade de três ovos e multiplicar por dois. Então, eu vou deixar aqui ao lado e vou trazer novamente o número dois, porque nós vamos colocar duas vezes a quantidade de ovos. Duas vezes. Então, no enunciado diz que, na primeira caixa, cabem três ovos. Um, dois, três. Duas vezes três. Aqui, temos a nossa operação. Duas vezes três. Igual a, agora, chegou o nosso momento de observarmos aqui quantos ovos cabem nessa outra caixa, tá? Nessa daqui, nós temos três. Então, vamos lá. Eu trouxe uma quantidade aqui, ó. Contem comigo. Uma, duas, três. E nós vamos colocar novamente essa quantidade. Olha lá. Um, dois, três. Colocamos duas vezes a mesma quantidade. Vamos contar agora todos os ovos para ver o resultado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o resultado da nossa operação, duas vezes três, é igual a seis. Viram? Então, neste problema, é o dobro de três. Então, são seis ovos. Vamos conferir lá na tela. Vamos colocar duas vezes a quantidade de três ovos. Um, dois, três. E mais uma vez. Um, dois, três. Então, contando todos os ovos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, nesta outra caixa maior, cabem seis ovos, né? E nós fizemos, então, na operação, uma multiplicação. Multiplicamos, né? Duas vezes. Duas vezes três, igual a seis. Ok? Então, é sempre assim. Quando vocês observarem a palavra dobro, vocês vão colocar duas vezes aquela quantidade. Ok? Então, agora, olha a próxima atividade. Qual o dobro de duas flores? Olha lá. Qual o dobro de duas flores? Eu vou dar um tempo para você observar essa quantidade, fazer a operação e eu já retorno. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, na nossa operação, 2 vezes 2, ok? Vamos colocar, então, aqui nós já temos uma vez essa quantidade. Vamos colocar de novo, né? Porque são duas vezes a mesma quantidade. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos contar, opa, a corzinha caiu. Agora, nós vamos contar todas elas para ver a quantidade, né? O resultado dessa operação. Aqui, vamos contar, então, 1, 2, 3, 4. Então, nesta operação, 2 vezes 2 é igual a 4 flores, né? E aqui nós temos o número 4. Então, a nossa operação ficou assim, tá? Vamos conferir ali na tela para ver se vocês acertaram também. Olha lá. 1, 2 flores, que era a informação que nós tínhamos e queríamos saber o dobro, né? Então, nós vamos colocar novamente essa mesma quantidade. 1, 2. Contando todas essas flores, nós vamos achar o resultado. E em uma operação, nós vamos multiplicar por 2. 2 vezes 2 flores é igual a 1, 2, 3, 4. É igual a 4 flores. Entenderam? Então, agora, chegou o momento de você registrar uma atividade, tá? Eu vou guardar todos esses materiais e você vai fazer o registro. A sementinha trouxe 4 pinhões. Qual o dobro dessa quantia? Você vai registrar essa atividade no seu caderno ou na sua folha. Vai tentar resolver e eu já retorno para resolver com vocês. E aí 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 Você conseguiu resolver esse problema? Então olha lá Eu vou fazer junto com vocês agora A nossa colega sementinha fez parte desse problema Olha lá A sementinha trouxe 4 pinhões Qual o dobro dessa quantia? Então a nossa querida sementinha veio participar novamente do nosso problema aqui de matemática E ela trouxe então 4 pinhões Para saber o dobro da quantia nós temos que colocar essa quantidade duas vezes Então olha lá Então olha lá Vou pôr a primeira vez São então 4 pinhões 1 2 3 4 Então aqui nós temos a primeira quantidade, tá? Os 4 pinhões Então nós vamos colocar novamente essa quantidade 1 2 3 4 Quantos pinhões a sementinha trouxe? Olha lá O dobro de 4 pinhões Então agora sementinha Você nos dê licença só um minutinho? Porque agora nós vamos contar a quantidade Vamos ver qual é a quantidade toda de pinhões, né? Para saber o dobro de 4 pinhões Então contem comigo 1 2 3 4 5 6 7 8 Então Então o dobro dos 4 pinhões que a sementinha trouxe São então 8 pinhões Legal, não é mesmo? Então agora eu peço que vocês observem lá na tela comigo Para ver se nós resolvemos certo Olha lá Nós então vamos multiplicar por 2 também Essa quantidade que a sementinha trouxe Para saber o dobro Então Você Na sua resolução aí na sua casa No seu caderno Você poderia primeiro começar com a operação também, né? Colocaria 2 vezes 4 Que é igual a 8 pinhões, né? Que nós fizemos a contagem aqui Ou também você poderia ter registrado Através dos desenhos dos pinhões, tá? Então olhem lá comigo Nós colocaríamos então 2 vezes esta quantidade, né? De 4 pinhões 1 2 3 4 pinhões E agora novamente mais 4 1 2 3 4 Contando todos esses pinhões Nós verificamos que haviam 8 pinhões Viram que legal? A nossa sementinha também é muito querida por todos E sempre vem participar da nossa aula, não é mesmo? Então agora eu peço que vocês acompanhem na tela E nós vamos para o jogo Então agora acompanhem lá comigo Que nós vamos para o jogo Encontre a carta com o dobro correspondente Vocês lembram o que é o dobro? Colocar então 2 vezes a mesma quantidade Nós temos 2 cartas, né? Amarelas e 2 cartas verdes As primeiras tem uma quantidade E as de baixo tem o dobro Agora vocês precisam identificar Qual seria o dobro de cada carta Aqui nós temos 1, 2, 2 sementinhas O dobro de 2 seria colocar 2 vezes Então 1, 2, 1, 2 Aqui nós temos 2 vezes a mesma quantidade Então estas 2 cartas são as correspondentes, né? Porque o dobro de 2 é 1, 2, 3, 4 Muito bem, vamos ver se a gente acertou? Acertou? Acertamos, é isso aí Agora na próxima carta O dobro correspondente à primeira carta Olha lá a quantidade 1, 2, 3 sementinhas Então o dobro de 3 seria colocar 2 vezes essa mesma quantidade Olha lá 1, 2, 3 1, 2, 3 Ali também tem o dobro, né? Vamos ver se a gente acertou também Muito bem Acertamos Parabéns Eu sabia que vocês iam conseguir resolver esse jogo Agora vamos comigo para os desafios Lembre-se que tínhamos também na nossa rotina os desafios Olha lá Qual cesta tem mais ursos? Lembre-se de olhar a quantidade ali E quando tem mais, ela não vai ter muito espaço, né? Então, esta primeira aqui, nós temos 1, 2 ursos E na outra temos vários ursos Olha, um atrás do outro que é até difícil contar Então, qual tem mais? Isso mesmo, esta cesta temos mais ursos Agora vamos para o próximo desafio O gato está perto ou longe da árvore? Olha lá Quando algo está perto, não tem muito espaço entre os dois E como aqui a árvore está desse lado e o gato está lá do outro lado Olha o tamanho do espaço que tem entre os dois Isso significa que o gato está longe Muito bem O gato está longe da árvore Agora vamos para o seguinte A porta está aberta ou fechada? Olha lá Essa imagem da porta Quando a porta está fechada Nós não conseguimos ver o que tem atrás da porta, né? E aqui nós conseguimos ver o que tem atrás dela Então, a porta está aberta Muito bem Então, agora nós já cumprimos toda a rotina, será? Vamos conferir? Olha lá Nós separamos os materiais Nós tivemos o relembrando Fizemos também o registro da aula Identificamos qual era o dobro das quantidades Realizamos também as atividades O jogo E também os desafios Muito bem Então, cumprimos toda a nossa rotina, não é mesmo? Mais um recado importante Se precisar sair Utilize sempre o álcool em gel Antes de tudo, né? E utilize a sua máscara se precisar sair Ok? Eu fico por aqui, então, na aula de hoje Agradeço a presença de vocês Gostei muito da nossa aula E até a próxima Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!